Os comerciantes do Centro Histórico de Guimarães querem revitalizar aquela zona nobre da cidade durante o inverno. Com efeito, a área histórica é muito badalada durante o verão, mas no tempo frio a movimentação é pouca. Foi precisamente com a pretensão de mudar esta realidade que os comerciantes se uniram e resolveram, com o apoio da Fundação Cidade de Guimarães, instalar em plena Praça de Santiago uma árvore de Natal gigante. O importante desta iniciativa é pôr o Centro Histórico na moda também de inverno. O que é que se passa realmente? É que as pessoas têm um Centro Histórico de verão, com sendo o círculo que toda a gente vai, de inverno morre completamente. E é importante voltar um bocadinho ao contrário, que o inverno também seja um Centro Histórico quente e humano, coisa que não tem sido, não sei se esse é o objetivo número um. Por isso, esta noite passada já foi realmente, já se vê montes de gente aitar fotografias, um movimento muito maior. Isso já se consta nas redondezas de Camargo, no Centro Histórico, que é muito importante. Inclusive a minha mãe já falou exatamente sobre isso, Camargo no Centro Histórico, vou lá ver, mas não sei o quê. É muito importante esse tipo de iniciativa para... Temos vida no Centro Histórico, não a tínhamos completamente. E segundo este comerciante, os efeitos foram logo notórios. De resto, Carlos Lopes considera fundamental a união dos comerciantes pela mesma luta. O mais importante disso é realmente os comerciantes de Estados Unidos, e todos um objetivo comum, é praça e zona histórica. Zona histórica, o nome de zona histórica tem que soar, tem que bater, tem que funcionar. Não individualismo, tudo, toda a gente tem um motivo que é exatamente a zona histórica funcionar. E ter calor humano que é importante. Para que também o comércio possa sobreviver. Sem dúvida, senão não há volta a dar-lhe. Sim, houver pessoas, não há comércio que revitalizem. Entretanto, já sei que também estão a preparar a passagem de ano, ainda não está nada definido, mas querem que a iniciativa se estenda também já para a passagem de ano, não é? Isso sim, dúvida é o que acontece em todos os países da Europa, qualquer país civilizado, em que as pessoas passam a passagem na rua e confidenizam com as famílias, toda a gente na rua, não é? Isso é extremamente importante. Nós queremos exatamente fazer isso, exatamente. E isso tem que ver com o motivo que chamam as pessoas, se as pessoas saem de casa, tem que ver alguma coisa que torne quente. As pessoas virem para uma zona, entre aspas, fria. Por isso, acho que temos de todos os ingredientes para ser um sucesso. Isso que vai existir exatamente aqui este ano. Árvore de Natal gigante instalada na Praça de Santiago. A ideia foi posta em prática pelos comerciantes da zona histórica, com vista a aumentar ali o movimento nesta época de inverno. Refira-se que a árvore tem no topo o símbolo da capital europeia da cultura e foi apoiada pela Fundação Cidade de Guimarães.